Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamine Viríssimo, eu sou professora de Administração Pública aqui do Rico Domingos e a gente vai dar uma olhada no que caiu em Administração Pública para o concurso do MPU, esse concurso que foi tão esperado, e a banca é a Sebrasp, a antiga SESP. Então vamos ver. Primeiro tópico, evolução da Administração Pública no Brasil após 1930, reformas administrativas e a nova gestão pública. Então, esse é o tópico mais comum e mais cobrado nos editais de Administração Pública. Raríssimos concursos até hoje não cobrou esse tópico. Quando a gente fala em reformas administrativas, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que existiram três modelos teóricos na Administração Pública. Patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. E tiveram reformas para que houvesse essa alteração de modelos teóricos. Então, em 1930, a gente teve a reforma burocrática, que alterou o modelo do patrimonialismo para a burocracia. O patrimonialismo é aquela administração altamente desorganizada, com a apropriação do dinheiro público pelos entes privados, o predomínio das oligarquias. E aí, em 1930, no governo do Getúlio Vargas, a gente teve uma reforma encabeçada lá pelo DASP, que é o Departamento de Administração e Serviço Público, que alterou esse modelo. E aí trouxe as regras, a questão da legalidade, a questão da formalidade e a questão da rigidez para a administração pública. E aí, vendo que esse modelo tão rígido, pouco eficiente, que trouxe poucos benefícios concretos para a sociedade, não estava mais atendendo aos nossos anseios, em 1995, no governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve a reforma gerencial, então, encabeçada lá pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARI, através do PDR-AE, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Então, essa reforma aconteceu para alterar esse modelo da burocracia para o gerencialismo, essa forma mais dinâmica, mais responsiva, mais transparente, e que preza pela qualidade dos serviços públicos. Então, basicamente, teve duas reformas, um ponto importante, que lá em 67 a gente teve também uma reforma, que não alterou o modelo, mas trouxe um aspecto muito diferente e importante para a administração pública, que foi o Decreto-Lei 200, em 67, que organizou e sistematizou a administração indireta. Então, suscitamente, é isso que a gente vai ter que ver, então, nesse tópico aqui sobre reformas. Esse é o maior volume de questões que a SESP tem lá no seu banco de questões. Ela sempre cobrou muito sobre a reforma de 1930, a reforma burocrática, mas, hoje em dia, o que ela vem trazendo a reflexão sobre a reforma de 95? De toda forma, a gente vai ter que ver as duas, porque ambas são cobradas ainda. Hoje, o foco está aqui na reforma gerencial, mas ainda a reforma de 1930 vem sendo cobrada. Então, é assim, essas são questões certas que irão cair, então, vale o aprofundamento e a gente vai passando isso com detalhes aqui em sala para ficar tranquilo e, com certeza, marcar um C e trazer essa tranquilidade para vocês. Outra questão, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Essa parte de convergências e divergências, mesmo que não caia explicitamente no edital, ela pode ser cobrada. Por quê? Depois que a gente aprende um pouco sobre a administração pública, a gente consegue traçar paralelos entre as diferenças e entre as similaridades com a administração pública e a privada. Basicamente, uma das grandes diferenças, a questão da legalidade na administração pública, a gente só pode fazer o que a lei autoriza, diferente na administração privada, que a gente pode fazer tudo o que a lei não proíba. A questão da publicidade na administração pública, a gente tem isso muito forte, muito firme. A impessoalidade na administração pública é um traço obrigatório, marcante, mas tudo isso também a gente vai trazer com tranquilidade aí para vocês. Outro tópico, a questão da excelência nos serviços públicos, excelência na gestão dos serviços públicos. É um tópico diferente, basicamente, o que a gente vai ter que ver aqui? Quando fala excelência, a SESP já vem falar de gestão da qualidade. Então, a gente vai ter que falar um pouco sobre esse contexto da gestão da qualidade na administração pública, alguns programas de gestão da qualidade que a gente já teve na administração pública, falar sobre alguns instrumentos de gestão da qualidade e também trazer a questão do modelo de excelência em gestão pública, que a FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade, ela sistematizou. Uma coisa que não pode ser cobrada mais, a questão da gestão pública, porque já foi um decreto revogado. Mas, enfim, a gente vai conversar sobre isso. O edital para a administração pública, ele está pouco extenso, a gente não tem muita coisa e, particularmente, essa parte aqui de reformas administrativas é um tópico certo e que, estudando, é tranquilo. A gente consegue ver que a SESP, ela não traz grandes, nada fora do comum. A gente consegue, com o que já teve de questão, trabalhar e entender por onde que a SESP caminha. Aqui, a gente vai ter que trazer também uns termos que a SESP, de vez em quando, fala. A questão da governança, a questão da governabilidade e a questão da contábil. Mas, isso tudo a gente vê com tranquilidade aqui na sala de aula ou no EAD, aqui no Rico Domingos. Então, eu espero você para a gente chegar junto na tua aprovação e nós sermos colegas na administração pública. Era isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau!